Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você tem a força do imã e eu sou metal Você dançando altera meu emocional Estou de pensar nisso, quase explode o peito Já tô ficando encantado mais do que o normal Confunde meus sentidos, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Eu quero respirar no seu pescoço devagar Falar no teu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Eu quero respirar nos seus lugares favoritos De passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Isso é malícia com delicadeza Tapacito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, um quebra-cabeça E pra te montar só eu que tenho uma peça Você tem a força do rima e eu sou metal Você dançando altera meu emocional E só de pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantado mais do que o normal Confunde meus sentidos, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Eu quero respirar no seu pescoço devagar Falar no teu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Os seus lugares favoritos De passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Isso é malícia com delicadeza Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, um quebra-cabeça E pra te montar só eu De passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Isso é malícia com delicadeza Isso é malícia com delicadeza Passito a passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, um quebra-cabeça E pra te montar só eu Duvidei uma peça Diego Costa, o cantor apaixonado Diego Costa, o cantor apaixonado Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que se adiantou alguma coisa Procurar livre o passageiro Beijar umas quatro e cinco bocas Tem um gosto que não tem gosto de vez Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E você escolhe a melhor roupa E você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que se adiantou alguma coisa Procurar livre o passageiro Beijar umas quatro e cinco bocas Um gosto que não tem gosto de vez Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Eu era Diego Costa O cantor apaixonado Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Sei, sei O que vai acontecer? Vai dar PT? Vai dar, vai dar PT 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 Mistura o pequim, o whisky, vódeca E a mina vai brasa Vai dar PT, vai dar Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Sei, sei, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 Misturou pequi, luísque, vodka e a mina Vai brancar, vai dar PT Vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Diego Costa, o cantor apaixonado Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade, minha culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não é fiel Amante não usa aliança e velho Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade, minha culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não é fiel Amante não usa aliança e velho E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não é fiel Amante não usa aliança e velho 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 A gente ficou coração gostoso Deu pra esquecer, se pode visitar Eu sou a gente vai lá, tô a fim de você Se não tiver vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada Me dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada Me dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Diego Costa, contatos para show 71-9100-9291 e 75-8207-8519 Tentei me proibir de pensar em você Mas como desistir do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar Depois do que me fez não era pra eu te amar Ah, meu amor, ai pra que me dar Madrugada solidão, parece que está vindo alguém Viro alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento de odiar, mais te quero bem Dizem que a maré sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer e me machucar Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar Depois do que me fez não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dar Madrugada solidão, parece que está vindo alguém Viro alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento de odiar, mais te quero bem Dizem que a maré sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer e me machucar Madrugada solidão, parece que está vindo alguém Viro alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento de odiar, mais te quero bem Dizem que a maré sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer e me machucar E me machucar E me machucar Diego Costa, o cantor apaixonado Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo Um relógio conta as horas, vem com teu corpo nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulada, acumulada, já descei Até que ponto não vou aguentar Eu tô ficando um pouco só de imaginar Já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume, mas ontem a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume, mas ontem a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo Um relógio conta as horas, vem com teu corpo nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulada, acumulada, já descei Até que ponto não vou aguentar Eu tô ficando um pouco só de imaginar Já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume, mas ontem a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume, mas ontem a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Diego Costa, o cantor apaixonado Diego Costa, o cantor apaixonado Liga, xinga, bate Fala que eu não presto Que eu vou aceitar Vai rasgar minha roupa toda Quebra o celular Você tá coberta de razão E eu não tô em condição de revidar Vou deixar você falar Só não vou te dizer Que não senti mais nada Que a minha mão na tua nuca Já não te deixa mais arrepiada Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgrudo É aí que a gente gruda Gruda, gruda Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgrudo É aí que a gente gruda Gruda, gruda Briga, xinga, bate Fala que eu não presto Que eu vou aceitar Vai rasgar minha roupa toda Quebra o celular Você tá coberta de razão E eu não tô em condição de revidar Vou deixar você falar Só não vou te dizer Que não senti mais nada Que a minha mão na tua nuca Já não te deixa mais arrepiada Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgrudo É aí que a gente gruda Gruda, gruda Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quanto mais briga Não desgrudo É aí que a gente gruda Gruda, gruda Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda embora Eu não consigo Quando mais briga Não desgrudo É aí que a gente gruda Cruda, gruda, gruda Cruda Sobraram as marcas da cerveja da separação Ficaram os capos de filha E as colisão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro Um mês e quatro dias tentando Ela nada de mim atender Outras bocas foram desenganando Coração quase parou de tarde sofrer Um refúgio fronês E bar pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço Emferrujado e bebendo Cada copo americano Enganava meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida Da nada naquela hora A TV é o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aço Enferrujado e bebendo Cada copo americano Enganava meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida Da nada naquela hora A TV é o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu a saudade dela agora Ai, 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 ai Da som, joga essa lata fora Um mês e quatro dias Tentando Ela nada de mim atender Outras poucas Foi desenganado Coração quase parou de tarde sofrer Um refúgio fronês E bar pra tentar te esquecer Sentado Em uma cadeira de aço Enferrujado e bebendo Cada copo americano Enganava meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida Da nada naquela hora A TV é o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aço Enferrujado e bebendo Cada copo americano Enganava meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida Da nada naquela hora A TV é o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai ai ai, ai ai ai, deu a saudade dela agora Ai ai ai, ai ai ai, caçou, joga essa lata fora Ai ai ai, ai ai ai, deu a saudade dela agora Ai ai ai, ai ai, caçou, joga essa lata fora Tio Costa, o cantor apaixonado Sim, tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Mas é mais um pouco que ela deve tá chegando aí Pensando bem, tô achando que ela nem fez Eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, aprendista Eu se sei quanto eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, aprendista Eu se sei quanto eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, aprendista Pensando bem, tô achando que ela nem fez Eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, aprendista Eu se sei quanto eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, aprendista Eu se sei quanto eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, aprendista Diego Costa, o cantor apaixonado Um abraço pra minha mamãe Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados Que coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz O que ela faz com tanto prazer É o dever do seu ofício Secretária Secretária Está sempre muito sorridente Está sempre muito sorridente O que ela faz com tanto prazer O que ela faz com tanto prazer Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro Por um assédio sexual Diego Costa O cantor apaixonado Olá Aonde foi o parada O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu ligo o síndico Será que tem como a moça gritar Baixinho Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã, daqui a pouco ligo o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Diego Costa O cantor apaixonado Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira, na TV já deu entrada Um outro vai casar Será que você tá procurando uma casa Que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira, na TV já deu entrada Fui logo dizendo oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Tô aqui Lembrando que a gente namorou há três anos atrás Quando a gente tem um pouco de mim no seu coração Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te ligar Só pra te rar Não vou me ligar E logo dizendo oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Com o seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Leia com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te traiu Só lá no fim você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando em quem é pesadelo Vai no chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me enxugar Se eu vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te traiu Só lá no fim você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando em quem é pesadelo Vai no chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me enxugar Sou vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me enxugar Sou vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua bomba Eu só te trocaria se fosse por você Quando a noite desce lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Eu sei que você vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceita esse amor Unilateral Vou sem mais nada Sem ele fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada É só você e mais nada Aceita esse amor Unilateral Amar você e mais nada Sem ele fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Não há razão para não ser feliz Não há razão para não ser feliz Quem falou Quem falou Que querer não é poder Eu te quero Você fode Mas vê de mim o que quiser Quem falou Que dois corpos não se ocupam No mesmo espaço Nunca vi Tudo perto O nosso amor Quer saber que se tague Esse povo todo Nosso amor não precisa De plateia Nosso jeito todo Fica tudo certo Com o povo curioso Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Quer saber que se tague Esse povo todo Nosso amor não precisa De plateia Nosso jeito todo Fica tudo certo Com o povo curioso Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Deixa a nós Respeita E aí Diga